Fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais Então, tô aqui no mercado E tô indo ali dar aula agora E mano, pensa num calor que tá Goiânia, velho Eu não tô vindo aqui pra falar Isso, né? Pensa num calor Vou dar aula de teclado agora Pra uma de minhas alunas E agora é exatamente R$4,51 Mas eu não tô vindo aqui pra isso Tô vindo aqui pra trazer pra vocês Mais um download que eu acredito que vai ser De grande utilidade Eu andei utilizando Quando eu vou gravar minhas canções Eu gosto de... Eita buraco Gosto de gravar Gosto de colocar identidade nas canções Aí você sabe disso, né? Então assim, eu tenho algumas caixas de bateria pra vocês Tá? Caixa pra forró Outras pra pop E eu tenho certeza que vai servir aí pro seu dia a dia Tá? Não tenho dúvida disso São sete, tá? Pra baixar é muito simples É só clicar O link tá abaixo na descrição E ser feliz Tá bom? E gente, deixa o like Que dá aquela força pro Eder Que dá aquela força pro Eder O Eder tá aqui No dia a dia dele Fazendo a correria Tentando ajudar a abençoar a vida de vocês E eu tenho certeza que... Que esse download vai servir não só pra vida de vocês Mas pra vida de outras pessoas Então deixando o like Você tá... Tá dando aquela força, assim Pro pessoal entender Que... O YouTube entender Que é... É... É viável Compensa ele jogar pra mais pessoas Tá bom? Então o YouTube vai entregar pra mais pessoas Se você compartilhar Beleza? Tamo junto, gente Deus abençoe você Sua família Todo mundo aí Em nome de Jesus Tá bom? Fui!